Galera, aqui com o segundo episódio e ele... Então, eu sou... Ah, lá, lá, lá. Agora, baixe, 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 baixe. Pode passar, meu amigo. Mano, ô, produção, produção, que tal se a gente colocar um tempo pra achar? Vai, um minuto, vai. Pô, eu sou um minuto. Dois. Conta. Conta. Dá quatro minutos, produção. Cinquenta. Cinquenta. Um minuto. Um minuto. Acabou o tempo. Não, é dois, vai. Você tá louco? Acabou o tempo. Você quer morrer? Acabou o tempo. Então, galera, onde que tava? Mano. Mano. Gente, tava ali em cima. Então, galera, vai ser a vez do Douglas, então você vai ver episódio três.